Não dá mais nada. Não bota o talão, Zeca. Tá de boia, você não dá nada, não. Não bota, não, Zeca. Puxa, puxa, Zeca. Puxa ela, Zeca. Vai rolar no seu gogó, cara. É de boia, é de boia. É de boia, você não bota. Tá na internet, Zeca. Mostra pra cá, Zeca. É de boia, você não bota nada, não. Pegou? Pegou. E aí, Mário? Não, não aperta, não aperta, não. Só segura ela. Só segura. Aqui é pantaneiro, 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 pantaneiro. Não aperta, não, Zeca. Beija ela agora, Zeca. Vai. 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 É, ó. É, ó, rapá. Adesomos. Pantanal, futeleiro naval, rapá. Você que vai, ó. Você que vai. Tira a mão da frente, pô. Vai lá, perto de Zeca, lá. Zeca. Zeca. Pega perto, Zeca, tem o dedo da frente, pô. Não vai ter mais o dedo, hein. Pega o dedo da frente. Ô, potência, eu... Aqui não, checheia, queroeira. Fala aí, cobra, Zeca já vem direto. Zeca não falou de cobra. É da melhor qualidade. Fala aí, cobra, ele já fala direto. Aí, você bate aqui. Aí. Não aperta não, Zeca. Não aperta não. Falou pra eu e eu vim lá. Zeca, do rei, doido de cobra. Porra, eu peguei, mano. Pegar o dedo. Olha pra cá, dá um sorriso aqui, Zeca. Faz um X aí. Vai um beijo nela, Zeca. Aquele de boca quer ver. Ele quer ver aqui, ó. Beijo. Aê, ó. Qualquer pula, ó. Vai vender ela, Zeca? Agora faz uma mágica, Zeca. Senta nela, esconde ela agora.